Olá irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos agora com o terceiro áudio, esse que é o terceiro áudio do estudo, um estudo superficial, claro, eu concordo, porque não tínhamos como entrar muito a detalhar dentro da palavra do Senhor, porque não haveria tempo, pouco mais de cinco minutos, nós estamos aqui fazendo, liberando os cinco minutos. Olha só irmãos, nós aprendemos que primeiro, o Espírito Santo de Deus, ele convence o homem do pecado, em segundo, ele regenera o homem do pecado, em terceiro, ele sela o homem, em quarto, o Espírito Santo, ele se torna o próprio penhor, ou ele próprio se entrega penhor, para estar empenhado nessa obra, em quinto, ele batiza o crente com o Espírito Santo, em sexto, ele dá dons espirituais, e em sétimo, ele capacita esses para testificar. Essas daqui, são algumas das obras do Espírito Santo, é claro, eu estou sendo muito superficial, se a gente cavasse, ia chegar bem fundo, ia chegar bem fundo. Agora, hoje eu quero falar aqui com vocês, sobre o livro de Atos, primeiro capítulo, versículo 9, que diz assim, Depois que lhe disse isto, vendo-os, eles, foi elevado à altura, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. Aqui, foi a partida de Jesus, depois da sua ressurreição, ao céu. Agora, a igreja do Senhor, ela ficava se sentindo vazia, porque nela só havia lembranças, só havia lembrança de toda a obra que Jesus havia feito, das curas, dos milagres, das palavras, do seu gesto de carinho, da sua morte na cruz, gesto de amor, da sua ressurreição, e também da sua partida ao céu, onde ele estava na frente de quase 500 testemunhas, quando ele foi elevado em corpo ao céu. Queridos irmãos, mas olha só, em Atos, no capítulo 2, a palavra do Senhor fala, Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Aqui foi a primeira manifestação do Espírito Santo sobre multidão, que até então o Espírito Santo, com exceção de um ou duas passagens do Velho Testamento, que uma vez com Moisés, ele entrou numa multidão, ele fez com que aqueles anciões todinhos profetizassem, e estavam todos cheios, e também na época de Saúl, quando Saúl entrou no meio dos profetas profetizando, e o Espírito de Deus já estava sobre Samuel, então houve sim uma repartição. Fora essa parte, que o Espírito Santo veio a entrar numa grande multidão, foi aqui, foi aqui. E ele entrou nessa multidão de discípulos, e esses discípulos começaram a falar em outras línguas, aqui não são línguas estranhas, são outras línguas, cada um falava aramaico, o outro falava hebraico, o outro falava inglês, o outro francês, e assim por diante. Então o Espírito Santo de Deus, ele entrou agora e encheu todos esses irmãos. E o povo começou a pensar, e agora? O que faremos para ser salvo? E a Bíblia fala que Pedro se levanta, ele faz um discurso maravilhoso, um discurso que convence. Olha só o agir do Espírito Santo, lembrando que é o Espírito Santo de Deus que convence. E através das palavras que saíam da boca do apóstolo Pedro, detalhe, apóstolo Pedro agora é cheio do Espírito Santo, aqueles homens compugiram em seu coração, se arrependeram e falaram assim, o que podemos fazer para ser salvo? E ele ensinou, seja batizado em nome do Senhor Jesus, para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito. A partir daí, eles foram batizados, havendo um acréscimo de quase, de quase 3 mil almas naquele dia, através daquela pregação. Quem Pedro já havia convencido antes? Ninguém, ninguém, o seu jeito não convencia ninguém. Até quando era para falar a verdade, ele mentiu quando perguntaram, você estava com ele? Ele falou, eu não, eu não estava não. Então, agora, depois dele cheio do Espírito Santo, as coisas mudam. E assim tem que ser na minha vida, assim tem que ser na sua vida. Depois que nós estamos cheios do Espírito Santo, realmente as coisas têm de mudar, têm de mudar. E surge a primeira união, a primeira união dos que criam, daqueles que criam. Ou seja, a primeira formação de igreja. Porque muita gente pensa que a igreja é o templo que está lá fechado. Não, aquilo não é igreja, aquilo é um templo. Até aqui na minha camisa aqui, do Ministério Orais Sem Cessar, eu já uso uma mensagem. Por quê? Porque aquilo dali não é igreja, aquilo dali é templo. A igreja sou eu, é você, e reunido, nós somos a igreja do Senhor. Vamos lá. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão do partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Perseverando unânime todos os dias no templo, repartindo o pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Tá bom? Essa daqui é a palavra dessa semana com o tema Espírito Santo. Na próxima semana nós estaremos aqui e vamos usar o tema sobre profetas. Vamos falar um pouquinho de profetas, sacerdotes. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso daí. Quem são? Quem são esses profetas? Existem até os dias de hoje? Será que existe profetas? A Bíblia fala que existe? Ou todos os profetas foram até João? Mas, calma. É na próxima semana. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor. Compartilhe esse vídeo. Deixa Deus te usar para que mais e mais pessoas, através de você, ouçam a palavra de Deus. Deus te abençoe, olha só! Nós temos aqui. E aí... Desculpa!